MÚSICA A M15 Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor, me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou, resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você Nem ligou Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Mas você Mas você Me abandonou O tempo O tempo passou O tempo passou Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Se mudou o meu viver Se mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer